Essa transportadora em Porto Alegre gasta em média 600 mil reais por mês para abastecer a frota de 110 caminhões com diesel. A empresa tem a expectativa de que a redução de 4,47% no preço do combustível nas distribuidoras chegue até as bombas de abastecimento e que encher o tanque fique mais barato. Diante de todos os custos que vêm ascendendo ao longo dos últimos meses e principalmente dos últimos anos, toda redução é bem-vinda. Muito embora os custos de combustível para a nossa empresa hoje representem algo em torno de 35% do valor do frete, mesmo assim a gente fica feliz com a alteração. Na prática, o diesel fica 18 centavos mais barato nas refinarias. O preço cai de 4 reais e 2 centavos para 3 reais e 84 centavos. O novo valor passa a valer nessa quinta-feira. De acordo com a Petrobras, o principal motivo do recuo no valor do diesel é manter a competitividade dos preços. Só que essa redução pode demorar a chegar no bolso do consumidor. Esse preço que a Petrobras cobra na distribuição, a partir desse preço é que são construídos, constituídos os preços que vão ser cobrados na bomba no resultado final. Em torno mais ou menos, no caso do óleo de uso, em torno mais ou menos da metade, um pouquinho mais da metade do preço da bomba, é o preço que a Petrobras nos cobra. Tem uma parcela em torno de 30%, que são os impostos, que são os impostos, impostos federais e impostos estaduais. Em torno de 10%, vamos diria, seria a adição do biodiesel, que também incide no preço e no custo do óleo diesel. Em torno de 10%, a lucratividade do distribuidor, do posto de gasolina. Em Porto Alegre, o diesel é vendido em uma média de 5 reais e 45 centavos. Elias é caminhoneiro há 17 anos e fica de olho na oscilação de preços para encher o tanque. O valor sempre impacta em todo o resto, então chegando na bomba a redução, aí dá para abastecer, até que chegue e a gente dá uma segurada. A última redução no preço do diesel foi em 28 de fevereiro, quando o litro diminuiu 8 centavos nas refinarias. Os demais combustíveis não tiveram reajuste de preço.